Muito obrigada Jader, boa noite para vocês aí no Brasil. Caiu como uma bomba para o nosso vôlei feminino brasileiro que tem a semifinal contra a Coreia, jogo que está marcado para as 9 horas da manhã, aí horário de Brasília. Portanto, o Comitê Olímpico do Brasil recebeu uma notificação, Jader, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem em relação à Tandara. A Tandara, a gente ainda não tem a informação de Tandara, então está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora para esclarecer também, é importante a gente falar que segundo o Comitê Olímpico do Brasil, só há risco de contestação de uma possível medalha se o Brasil vai lá e consegue a medalha e sobe no pódio. Só existe a possibilidade de a gente perder a medalha se outras atletas também vierem a testar positivo para essa substância, que a gente ainda não tem a informação de que substância se trata. Agora pensando na parte de dentro.